Eu espero que venha lotar aqui, eu não sei onde é o próximo jogo ainda, mas vamos lotar para que dá esse título a todos os Itaberabenses aí. Obrigado, foi o Pichaco, camisa 10 da seleção de Itaberaba, autor do segundo gol, gol esse que garantiu a classificação, o passaporte da seleção de Itaberaba, a grande final do Intermunicipal 2016.